Olá ser nostálgico, preparado para mais uma notícia da época boa da TV brasileira? Por isso se inscreva e receba todos os dias vídeos como esse. O Domingo Legal é sinônimo de banheira do Gugu, sim ou claro. A atração com a modelo Luís Ambiel parava o Brasil nos anos 90, afinal todo mundo sonhava em enfrentá-la na luta pelos sabonetes. O quadro foi ideia do saudoso Gugu Liberato, que escolheu Luís após alguns testes com direito a afogamento sem querer, claro. A verdade é que a química perfeita entre ela, a banheira e os convidados que tentavam a sorte a cada domingo, resultou em um sucesso poucas vezes visto na TV. Negar o passado? Jamais. Para Luís Ambiel fazer parte da banheira mais famosa do país é motivo de orgulho, e rende frutos até hoje. De todas as minhas profissões, de tudo que eu já trabalhei, até hoje com o que eu trabalho, eu tenho essa gratidão por ter me projetado, ter me feito mudar de vida, com o que eu ganhei dinheiro, com a banheira, e na crise, com o que eu ganhei dinheiro, com a banheira, lembra emocionada. E você? Assistia a banheira do Gugu? Sente saudade desse programa de domingo? Pois deixe seu comentário, o like e não esqueça de se inscrever. Aquele abraço!